Olá, a magia do Natal está chegando aqui em Ouro Preto para encantar moradores e turistas. É que neste ano a cidade vai contar com o Natal Luz, evento com iluminações especiais, casa do Papai Noel e diversas atrações culturais. E quem vai dar mais detalhes para a gente é o Eduardo Costa, idealizador do projeto. Eduardo, obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. A gente está vendo algumas imagens de luzes que já foram acesas aqui para os testes, mas o lançamento oficial do Natal Luz vai ser no dia 12 de novembro, não é isso? Fizemos alguns testes parcialmente, claro que a cidade cênica ainda está sendo montada aqui na Praça Tiradentes e já testamos essa semana o suficiente para já motivar a população e despertar ainda mais magia do Natal Luz. Estamos preparando aí, mas a inauguração realmente será no dia 12, em 12 de novembro, sábado, uma data muito especial, coincidentemente ainda aniversário do Tiradentes. E dia 12 nós estaremos inaugurando aqui a Casa do Papai Noel, saímos em cortejos logo após para a Praça Tiradentes. E aí aqui na Praça Tiradentes é exatamente onde nós estaremos inaugurando a cidade cênica. Teremos, primeiro faremos a inauguração da árvore de Natal, essa árvore gigante aqui na Praça Tiradentes, logo após toda a outra parte da cidade cênica. Teremos ainda o coral da Escola Paulo de Simões, orquestra, depois a inauguração da nossa Praça Gastronômica, que compete com shows como Rafael Redgraver, do Rio de Janeiro. Teremos ainda a presença do embaixador, Heriberto Leão, que está cumprindo uma excelente missão pelo Brasil afora, divulgando o Natal Luz. Para fechar a noite, Ayrton Ramos, o cover oficial do Raul Seixas, estará também cantando com o Heriberto Leão aqui no palco principal. Eduardo, o tema desta edição do Natal Luz é história e magia. Explica para a gente a escolha desse tema. Então, a gente até utilizou algumas peças publicitárias dizendo que, quando a história se encontra com a magia, aí começa o espetáculo. Espetáculo este, que já é o Ouro Preto por si só. Ouro Preto, então, escolheu história e magia exatamente para trazer essa magia como um acessório para encantar, para brilhar, para rebrilhar a nossa história. Daqui cinco, dez anos, quando o Ouro Preto será, sim, considerado um grande Natal no Brasil, no mundo, um dos principais, talvez o principal, o que a gente vai lembrar é exatamente dessa história. Então, história e magia é exatamente para retratar esses dois lados. Ouro Preto, com a sua história, com a sua cultura, com a sua força, com a sua visibilidade, vitrine do mundo, traz a magia para encantar ainda mais, para brilhar ou rebrilhar, como diz o prefeito. Eduardo, um dos grandes destaques do Natal Luz é essa árvore gigante. Ela pode ser considerada uma das mais altas aqui de Minas? Segundo informações até de Belo Horizonte mesmo, de pessoas ligadas à Secute e outras esferas do Governo do Estado, ainda são informações preliminares, não oficiais, mas uma das árvores também que é muito grande é a Pará de Minas, mas ainda perde para a gente quase um metro e meio. Então, neste momento, eu posso dizer oficialmente, podendo haver mudança, mas Ouro Preto, sim, possui a maior árvore de Natal do Estado de Minas Gerais, colocada em praça pública. Eduardo, e também vai ter a Casa do Papai Noel, né? O que os adultos e especialmente as crianças vão encontrar nesse espaço? A Casa do Papai Noel é sensacional e é muito esperada. Nós escolhemos a Casa de Gonzaga porque nem precisaria escolher, eu acho que ela é o lugar mais ideal para se montar uma Casa do Papai Noel, pelo encanto, pelo processo histórico, pela acomodação, a logística e tudo mais. Ali, Adriana, nós queremos fazer, sabe o quê? Uma casa bem original do Papai Noel, para que as pessoas que vêm, vão visitar ali, consiga ou sinta dentro da Casa do Papai Noel, com uma cozinha do Papai Noel, com uma mesa de jantar do Papai Noel, com os quadros na parede do Papai Noel e da Mamãe Noel, que são esposa, né, esposa, todos já sabem aí na cidade, que é o Sr. Juca e a Dona Hilda, lá do Alto da Cruz, mais uma demonstração de que nós estamos valorizando a cultura local. O nosso Papai Noel é de ouro preto, tem o DNA de ouro preto, tem o carinho especial com as crianças e com as pessoas. Então, ali na Casa de Papai Noel vai acontecer, dentro da casa também, alguns objetos, algumas artes, né, das mulheres artesãs, artes essas que fazem parte da Vila dos Artesanatos, que vai estar sendo montada ao lado da Casa do Papai Noel, na Casa de Gonzaga, que será inaugurada também dia 12, uma parceria que o Natal Luz de ouro preto faz com a Aceop Mulher, com as mulheres empreendedoras da cidade, para ter essa oportunidade gratuitamente de comercializar, de expor e de mostrar o que elas fazem de melhor. Eduardo, e quais são os outros destaques do Natal Luz? Natal Luz é composto por vários braços, né, é um projeto muito longo, começa no dia 12 de novembro até o dia 8 de janeiro. Para a gente explicar melhor, talvez a gente poderia buscar os braços, por exemplo, o braço social, muitas atividades vão acontecer, mas eu destaco uma, o Circuito Cine Natal Luz, o Circuito Cine Natal, que é um cinema que nós vamos levar em parceria com o CRAS da cidade, com todos os CRAS, nós sabemos que o CRAS é muito bem organizado, tanto geograficamente como socialmente, por isso nós escolhemos essa parceria com eles. E qual é a expectativa geral aí para a realização desse evento aqui em Ouro Preto? Nossa expectativa é exatamente a partir do momento em que a população abraçou. A gente volta a falar, os comerciantes, o comércio de Ouro Preto pediu muito esse Natal, vem pedindo ao longo dos anos, a Associação Comercial lutando junto com a gente também para trazer esse Natal, a Prefeitura de Ouro Preto, que é parceira, a Câmara, nós temos o apoio do Governo do Estado de Minas Gerais, que chegou e chegou junto mesmo, lembrando que é um projeto aprovado, captado e executado via Lei Federal de Incentivo à Cultura, pela Lei Rouanet, patrocinado pela CEDO Mineração. Então a expectativa é exatamente em cima disso que está acontecendo, essa energia, essa corrente, corrente do bem, corrente de quem quer realizar. O Natal Luz vem e vem para ajudar a vocês que sofreram com a pandemia, a nós que sofremos. E a gente vai trabalhar da melhor forma, Adriana, para andar de mãos dadas com os comerciantes, a organizar toda a estrutura de modo que não venha prejudicar ninguém de maneira alguma. O Natal Luz tem esse papel de levar a gente, de aquecer a economia, transformar a cultura, fortalecer o turismo, esse é o nosso propósito. Muito obrigado a todos que estão abraçando com a gente essa causa. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, muito obrigado. Dia 12 de novembro estaremos aqui, nesse momento mágico, inaugurando a nossa cidade cênica e tantos acontecimentos. E nós agradecemos a todos. E como disse o Eduardo, o lançamento oficial vai ser no dia 12 de novembro, mas o evento segue até o dia 8 de janeiro de 2023. E para conferir a programação completa é só acessar nataluzdeouropreto.com.br. Continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.